Grava aí bem, tá? Grava bem o nome dele, caralho, depois não adianta, mulher Aê! Leuzi, 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 te pegue pra te impeçar apaixonada, vai! Toma leitada, leitada, toma leitada, safada, toma leitada, leitada, toma leitada na cara, safada Toma leitada, leitada, toma leitada na cara, safada Toma a leitada, leitada Toma a leitada na cara safada Toma a leitada, leitada Toma a leitada na cara safada Joga que é lega confusa, joga que é lega confusa Toma a leitada, toma a leitada Toma a leitada, toma a leitada E os índios te pegam pra te interessa apaixonada Toma a leitada, leitada Toma a leitada, safada Toma a leitada, leitada Toma a leitada na cara, safada Toma a leitada, leitada Toma a leitada, na cara, safada Joga que é lego é confusa Toma a leitada, leitada Toma a leitada, leitada Toma a leitada, leitada Toma a leitada, leitada Para o funk, pra mim você é o mais pica danado